Olá, galera apaixonada por futebol! Hoje vamos analisar em detalhes o grande embate da final da Copa do Brasil entre o atual campeão Flamengo e o determinado São Paulo. O Flamengo, em busca de sua quinta conquista na Copa do Brasil, enfrenta o São Paulo, que persegue um título inédito. Uma final cheia de expectativas e emoções, o técnico Sampaoli chega a sua primeira final com o Flamengo enfrentando uma série de desafios. O ambiente não é o mais positivo, mas ele está determinado a superar todas as adversidades. Uma notícia espetacular para a torcida rubro-negra é o retorno de Bruno Henrique em grande estilo. Após um longo período afastado por lesão, ele recuperou seu futebol antigo e se tornou o principal jogador da equipe, sempre decisivo. Bruno Henrique é a grande esperança de gols no ataque do Flamengo. Sua presença em campo pode fazer toda a diferença nesta final, e não podemos esquecer do artilheiro Pedro, que se destacou mesmo em um ano conturbado para o Flamengo. Com 27 gols, ele é o principal goleador da equipe e uma peça-chave para a busca pelo título. Com tantas estrelas em campo, a disputa entre Pedro e Gabigol pela titularidade no ataque promete ser intensa. Pedro, marcador na decisão do ano passado contra o Corinthians, busca repetir a dose e conquistar o bicampeonato da competição. Estamos ansiosos para essa final eletrizante. Quem será o grande campeão da Copa do Brasil? São Paulo, que começou a temporada com tudo, embalado pelo técnico Dorival. Mas, infelizmente, nos últimos dois meses, a produção caiu, e vem enfrentando desafios no Brasileirão e sendo eliminados da Sul-Americana. Agora a grande aposta está na Copa do Brasil. A chance de conquistar um título nesse ano. Lembram do título de 2022? Pois é. O SPFC a chance de repetir o feito com o técnico Dorival Juniro contra seu ex-time. E que tal falar de Lucas? Desde que voltou ao tricolor, ele tem mostrado seu potencial decisivo. Na semifinal contra o Corinthians, ele brilhou, marcando o gol da classificação. Ele é a principal arma na busca pelo título inédito da Copa do Brasil. Além disso, Caleri, mesmo não tendo sua melhor temporada, ele é o artilheiro tricolor em 2023, com 11 gols, lutador incansável e forte pelo alto. O argentino tem uma conexão especial com a torcida e pode se tornar ainda mais ídolo com a conquista desse título nacional. A expectativa é enorme para essa grande final. Comente aí embaixo suas expectativas e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o futebol brasileiro. Até a próxima!